Olá, eu sou o Thales. Durante uma pacífica noite na cidade de Gotham, de repente, um segurança de uma fábrica de produtos bioquímicos foi atacado por um grupo de supervilões liderados por uma amazona chamada Aressia. Ela mandou Solomon Grundy abrir a porta para que elas pudessem entrar e logo as outras mulheres saíram descendo o cacete em todos os seguranças daquele local. Eles agora têm que abrir uma gigantesca porta antes que as autoridades apareçam. Por trás dessa porta existia um cofre gigantesco que servia para guardar uma certa planta. Solomon Grundy e o outro supervilão não entendem o que eles foram fazer ali, mas eles não se importam desde que recebam bastante por isso. Todo o grupo vai embora sem notar que estavam sendo perseguidos pelo homem morcego que logo aparece descendo o cacete neles. Dois supervilões são os primeiros a cair. Uma das mulheres parte para cima dele, mas não consegue surtir muito efeito, pois ele desvia seus ataques com um espelho. Solomon Grundy então tem que partir para o ataque, porém ele também não é páreo para o homem morcego, que consegue derrotá-lo com facilidade. Uma outra mulher que parece uma samurai parte para cima do Batman e o embate está parecendo bom e difícil para o homem morcego, porém no final ele com certa facilidade consegue derrotar aquela mulher. A Réssia tentou correr, porém o Batman assegurou com um de seus bat-instrumentos e começou a perguntar o que ela queria e quem era ela. Entretanto, A Réssia disse que não iria responder nada para nenhum homem e procedeu em descer o cacete no Batman. A única coisa que o homem morcego conseguiu fazer foi subtrair uma das joias daquela mulher. Depois disso, vemos que Mulher Maravilha estava passeando em um shopping admirando as coisas modernas para as mulheres no mundo dos homens. Ela não entendia por que algumas mulheres usavam maquiagem, se a beleza natural era muito melhor. Mas uma das mulheres disse que para ela é fácil, pois é magra, alta e super poderosa. Mulher Maravilha então desiste de ficar passeando ali e sai desse shopping. Ela bate de frente com uma mulher que estava dirigindo e não podia passar para fazer seu exame médico, pois um homem estava travando o caminho com seu caminhão. Ela então levantou esse caminhão para permitir que a outra mulher escapasse. Logo, Batman apareceu para conversar com a Mulher Maravilha. Ele disse que provavelmente uma amazona veio para o mundo dos homens e subtraiu produtos bioquímicos de uma empresa. Mulher Maravilha, entretanto, não acredita nisso, afinal, as amazonas não saem da ilha de Temísera. E o Batman então mostra aquela joia que ele subtraiu da mulher e agora Diana acredita. Enquanto isso, Aressia programava o próximo crime junto dos outros super vilões. Eles vão invadir uma espécie de joalheria e subtrair joias no valor de 25 milhões de dólares. Todos ficam muito animados com o alto valor dessa subtração, menos o Solomon Grundy. Ele não está muito animado, pois não quer enfrentar a Liga da Justiça e entrar no cacete mais uma vez. Só que Aressia tinha um plano. Ela conseguiu convencê-lo mostrando uma quantidade enorme de ouro que tinha guardado. Além disso, todos os outros super vilões que tinham um pouco de dúvida acabaram aceitando o plano com facilidade. Logo em seguida, vemos que o Batman levou a Mulher-Gavião até a ilha de Temísera para que ela pudesse investigar e ver se alguém realmente fugiu da ilha para ir até o mundo dos homens. Logo, a Mulher-Gavião encontra um grupo de amazonas procurando por alguém, mas elas a enxergam em cima da árvore e partem para cima dela. Sem outra escolha, a Mulher-Gavião terá que atacá-las para se defender, mas ela dá muito mole e uma das amazonas a pega com uma rede. Na noite seguinte, Aressia chegou até a tal joalheria com seu grupo de super vilões. Eles derrotaram todos os seguranças com facilidade e a Mulher invadiu o prédio pela porta da frente, mandando um recado para a Liga da Justiça através das câmeras. Ela diz que está ali com seus amigos subtraindo todas as joias e seu plano é fazer com que os heróis da Liga venham até a joalheria. Mas por que será? Todos os super vilões estavam levando muitas joias, mas tudo que Aressia queria era aquela joia vermelha. Eles então se prepararam para fugir daquele local que estava cercado por autoridades e todos viram os super vilões saindo dali. Aressia ficou para trás para pegar mais uma outra joia vermelha e enquanto iria fugir, Superman apareceu. Ela fingiu que iria devolver a joia, mas conseguiu enganar o Homem de Aço e pegá-lo por trás, o acertando com um chute. Ele então iria partir para cima dela, mas a Mulher usou um tipo de bomba de fumaça que imediatamente começou a fazer o Super-Homem passar mal. Aressia usou essa oportunidade para fugir daquele local e bateu de frente com a Mulher Maravilha. As duas se reconheceram, mas Aressia começou a arremessá-la contra uma parede e disse que ela deveria tomar conta de seu amado amigo, o Superman, pois ele não está muito bem de saúde. Preocupada, a Mulher Maravilha foi até ele e Aressia fugiu. A super-heroína se aproximou do Superman e viu que ele estava um pouco estranho. Logo, Flash e o Lanterna Verde apareceram. Mulher Maravilha mandou que os dois fossem atrás da Aressia enquanto ela levava o Superman até a Torre da Liga. Rapidamente, o Lanterna Verde encontrou alguns rastros diferentes ali no chão. Na ilha de Temísera, a Mulher-Gavião estava sendo levada para julgamento e contou para a rainha que era amiga de sua filha Diana. Ela então mostrou aquela joia que o Batman subtraiu da Aressia e perguntou se pertencia a alguém ali. A rainha reconheceu imediatamente e levou a Mulher-Gavião até o local onde a dona daquela joia deveria estar. Assim que entraram, elas viram que não havia ninguém naquele lugar há mais de semanas. A rainha de Temísera então conta que a Amazona que deveria estar ali se chama Aressia, só que ela não nasceu na ilha. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, toda a vila da Aressia foi dizimada pelos homens, mas ela e sua mãe conseguiram fugir e foram parar num navio de refugiados. Só que mesmo assim, as duas mulheres não tiveram descanso, pois o barco foi atacado por um navio pirata. Esses maléficos homens subtraíram todos os pertences desse povo que só queria fugir da guerra e para piorar a situação ainda mais, afundaram o navio. Aressia conseguiu sobreviver, pois se prendeu a um pedaço de madeira que estava boiando e acabou indo parar na ilha de Temísera. A rainha a encontrou e a partir daí a criou como se fosse uma Amazona. Ela até mesmo deu superpoderes de Amazona graças à magia da ilha para a Aressia e ela foi treinada com todos os combates de uma verdadeira guerreira. A Mulher-Gavião então vai vasculhar um dos baús da Aressia e descobre diversos livros lá dentro. A rainha acha isso estranho, pois livros são proibidos em Temísera, mas acontece que a Aressia deu um jeitinho e ela estava lendo muito a respeito de guerra química. Enquanto isso, na Torre da Liga, o Caçador de Marte estava avaliando as condições do Superman, mas ele não conseguia entender o que aconteceu com o Homem de Aço. Para piorar a história, ele não tem muitas informações a respeito da fisiologia kriptoniana, mas vai tentar descobrir o que está acontecendo. De repente, o Lanterna Verde e o Flash chegaram. Acontece que o Lanterna Verde trouxe o Flash, pois ele passou mal e desmaiou, assim como o Superman. O próprio Lanterna Verde não estava muito bem também e acabou desmaiando logo em seguida. Enquanto isso, Aressia estava com os supervilões e tinha aquelas duas joias vermelhas que subtraiu em mãos. Os supervilões não entenderam nada, pois Aressia simplesmente esfarelou as duas pedras preciosas. Ela então misturou o pó em uma espécie de poção. Todos querem saber o que ela está planejando de verdade, mas ao invés de contar, a mulher joga uma granada com produtos químicos e todos desmaiam. Ao mesmo tempo, Batman veio buscar a Mulher Gavião e ela contou tudo a respeito da Aressia, dizendo que ela era uma órfã que brotou na ilha de Temícera. Do nada, o rádio do Bate Jato pegou as frequências da polícia e dos bombeiros da cidade de Gotham. A cidade está um caos e há mais de 30 aviões querendo pousar, mas não tem lugar. Eles então vão direto até lá, onde encontram tudo pegando fogo e diversos acidentes acontecendo. A Mulher Gavião diz que parece algum tipo de praga. Metade da cidade está tendo problemas. E o Batman então a corrige. Apenas a metade dos homens está passando por problemas. E era isso mesmo que estava acontecendo. Todos os homens estavam passando mal e caindo graças à Aressia. Ela então explicou para suas comparsas que foi isso que ela planejou, se livrar de todos os homens na face da Terra. Acontece que o mundo governado pelos homens é cheio de crueldade, ganância e de coisas terríveis. Por causa disso, ela vai se livrar de todos eles para que as mulheres possam tomar o controle. Nem mesmo suas comparsas super vilãs acreditam nisso. Vemos que Batman e a Mulher Gavião estavam por aí salvando todos que podiam. Mas o Batman começou a passar mal. Mulher Maravilha também apareceu dizendo que realmente era uma mulher de Temística que estava fazendo tudo isso. Até que de repente um ônibus desgovernado apareceu. Batman saiu correndo para tentar pará-lo, enquanto a Mulher Maravilha salvava algumas pessoas de uma antena que estava caindo. O Homem-Morcego rapidamente chegou até o ônibus e conseguiu impedi-lo de atropelar alguém. O motorista passou mal e estava do mesmo jeito que as outras pessoas. Assim que a Mulher Maravilha chegou, Batman já estava passando mal e desmaiou graças aos planos da Arecia. Na Torre da Liga, o Caçador de Marte examinou a todos e descobriu que não era nenhum vírus no corpo deles. Parecia algum tipo de alergia. Ele, entretanto, ainda não conseguiu isolá-la e não pode fazer um antídoto. Diana e a Mulher Gavião teram que ir atrás da Arecia para encontrar informações. Nesse momento, a própria Arecia estava invadindo uma base militar dos Estados Unidos. Ela e suas capangas queriam um daqueles jatos militares. Do nada, a Rainha de Temícera apareceu. Arecia se curvou e disse que a Rainha deve entender por que ela está fazendo isso. Mas a Mulher não quer nem saber. Arecia quebrou diversas regras de Temícera e terá que ser levada de volta. Mas a Mulher não vai permitir que isso aconteça e manda sua capanga desmaiar a Rainha. A Mulher Gavião e a Mulher Maravilha estavam em Gotham, onde diversas mulheres já tinham tomado conta de todos os serviços e demonstravam que não precisavam de homens. Diana estava feliz com isso, pois ela gostava muito de ver que suas irmãs estavam no comando de tudo. A Mulher Gavião, entretanto, dizia que não queria viver num mundo sem nenhum homem. Só que a Mulher Maravilha diz que homens não podem ser tão essenciais assim para a vida dela. E a Mulher Gavião diz que Diana não devia reclamar tanto sem nunca ter provado. As duas então vão voltar a procurar pela Arecia. No caminho, um helicóptero pilotado por algumas mulheres acabou passando por muita fumaça e elas não viram a rede elétrica e acabaram sofrendo um acidente. Diana e a Mulher Gavião conseguiram salvá-las a tempo, mas o combustível vazou e tudo começou a pegar fogo. Elas tiveram que correr para não serem pegas pela explosão, mas o próprio helicóptero caiu lá embaixo e iria tirar a vida de muitas mulheres. Uma das capangas da Arecia então apareceu e evitou que esse helicóptero caísse. Ela diz que não veio para brigar. Ela quer avisar a Mulher Maravilha onde a Arecia está e diz que o plano dela é completamente maluco, eliminar todos os homens. Todas então vão até o hangar onde está a Arecia e sua outra capanga, mas acontece que aquilo era tudo um plano dela. A super vilã apenas atraiu aquelas duas até ali para que a Arecia pudesse tentar convencer a Diana a participar do plano, mas a Mulher Maravilha não iria aceitar uma coisa dessas. O embate então começou. Mulher Gavião com facilidade derrotou uma das capangas da Arecia, mas foi pega por trás pela própria Arecia e desmaiou. Mulher Maravilha até que com certa facilidade derrotou a outra capanga que salvou o helicóptero agora há pouco, mas também foi pega por trás pela Arecia. Ela então mostrou a Rainha de Temícera que já estava amarrada dentro da aeronave. Mulher Maravilha e a Mulher Gavião tentaram salvar a Rainha de Temícera, mas foram pegas por trás de novo por aquela outra mulher e as duas desmaiaram. As vilãs então vão entrar no avião para continuar com o plano. Assim que Mulher Maravilha e Mulher Gavião levantam já era tarde demais, mas acontece que a Mulher Gavião conseguiu pegar um pouco da fórmula que a Arecia utilizou para acabar com os homens. Mulher Maravilha a manda levar isso até o Caçador de Marte para ele fazer um antídoto, enquanto ela vai atrás do jato da Arecia. Mulher Gavião então entrou em contato com o Caçador de Marte, mas só que ela nem vai poder levar aquela fórmula até lá, pois ele também foi contaminado e desmaiou durante a ligação. Diana rapidamente conseguiu chegar até o jato da Arecia e tentou impedi-las de continuar. Acontece que o plano da mulher era detonar bombas com aquela substância no alto da atmosfera para contaminar todos os homens do mundo. As supervilãs tiveram que sair da aeronave para tentar impedir a Diana e logo a Mulher Gavião apareceu com uma aeronave para ajudá-la. As vilãs estavam preocupadas, pois não estavam conseguindo ganhar altitude, e a Arecia disse que iriam ter que detonar as bombas por ali mesmo. Mulher Maravilha conseguiu utilizar uma própria parte da aeronave para dar um jeito em uma das supervilãs. Infelizmente, a Mulher Gavião foi atingida por um laser, mas Diana conseguiu resgatá-la. Elas invadiram a aeronave e a Arecia, percebendo que iria perder, tentou entrar na mente delas, dizendo que os homens têm que ser destruídos, pois eles não servem para nada. Só que a Rainha de Temícera disse que na verdade não. Ela então contou a verdadeira história da Arecia. Acontece que aquele dia que o navio dela afundou, a Arecia também afundou na água e estava prestes a perder a vida. Porém, o capitão do navio a resgatou e utilizou todas as suas forças para levá-la até a ilha de Temícera. E assim que chegou, perdeu a vida por causa de todo o esforço. A rainha o enterrou ali em um túmulo sem nome, e disse que ele foi o primeiro homem a ser enterrado em Temícera. Ou seja, Arecia só está viva graças a um homem. Mas mesmo assim, ela não vai desistir e empurra a rainha para fora da aeronave. Em seguida, aperta o botão para liberar as bombas. A Mulher Gavião consegue salvá-la, e depois vai tentar quebrar as portas da aeronave que jogam as bombas. Ela consegue quebrá-las, enquanto a Mulher Maravilha descia o cacete na Arecia. Entretanto, como deu defeito na aeronave, uma das capangas não conseguia desativar os mísseis, e vendo que eles iriam explodir, abandonou a Arecia e foi embora. Diana continuou no embate contra ela, e conseguiu acertar uma boa pancada. Porém, Arecia removeu um dos painéis da aeronave, e o arremessou contra a Diana, fazendo-a cair de dentro do avião. A mulher então foi tentar salvar a aeronave que estava prestes a explodir, mas não conseguiu. Os mísseis detonaram lá dentro, e ela perdeu a vida. Graças às anotações da Arecia, as mulheres conseguiram fazer um antídoto para os homens, e Superman, junto do Lanterna Verde, foram espalhar esse antídoto ao redor de Gotham. E mesmo no final de tudo, Mulher Maravilha continuava se perguntando como seria um mundo só de mulheres. Obrigado por assistir. Até o próximo!